Vocês são fantásticos! Como conseguem ter ideias tão boas? Sabe, que bom que você perguntou, porque nós vamos te contar. Manda ver, galera! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Uou! Eu já saquei! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Uou! Eu já saquei! Todo mundo aponta a cabeça! É de lá que eu quero que a ideia cresça! Todo mundo aponta os olhos! Vejo a ideia sair do ilusório! Todo mundo aponta os pés! Marchar e pensar no seu ritmo é 10! Todo mundo mão no coração! É batida da imaginação! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Uou! Eu já saquei! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Me desculpa, senhor, mas isso eu já saquei! Todo mundo aponta a cabeça! É de lá que eu quero que a ideia cresça! Todo mundo aponta os olhos! Vejo a ideia sair do ilusório! Todo mundo aponta os pés! Marchar e pensar no seu ritmo é 10! Todo mundo mão no coração! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Cinta batida, Eureka! Que já saquei! Eureka! Olhos, pés, coração! Eureka!